Olá, galerinha do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês, turminha? Que maravilha estarmos juntos mais uma vez! Então, vamos lá, turminha! Hoje é quinta-feira, 24 de setembro. Está chegando no final de semana. E nós estamos aprendendo um número novo. Vamos continuar fixando este número, né? Para a gente ficar craque, não esquecermos, não confundirmos, turminha. Olha só, número 16. O número 16 é formado pelo 1 e pelo 6. Lembrando que o número 16 vem depois do número 15, tá ok? O número 15, que é formado pelo número 1, e o 5. E o número 16, que é o nosso número da semana. E aqui está o nome do nosso número, 16. É assim que se escreve, né? E é assim que a gente pronuncia, 16. Vamos ver mais uma vez a quantidade do nosso novo número. Contem juntos com a Tia Eliane. Vamos lá, turminha. Quantas abelhas nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, e a escrita deste número? Olha só. Subiu e desceu. E aqui o número 6 começa em cima, né? Faz a bolinha e chegou. Então, é assim que se escreve. Vamos ver mais uma vez a escrita deste número, turminha? Para não ter dúvidas. Então, vamos lá. Númeral 1, subiu e desceu. Número 6 começa lá em cima, faz a bolinha e chegou. E a nossa sequência numérica, galerinha, como que está? Está complicado? Está fácil? Vocês estão lembrando direitinho todos os números? Então, tá, turminha? Muito bem. Vamos continuar revisando os numerais de zero até chegar no 16, para a gente não ter nenhuma confusão, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E vamos às nossas atividades, que são muito importantes para a gente crescer cada vez mais. Olha só. A postila de classe. Pegue aí, turminha. A postila de classe na página 13. Aqui em cima, na primeira atividade, vocês vão escrever o número da semana, o número novo, o número 16, ok? Já está iniciado. Então, escreva o número 1 e o número 6. E aqui embaixo, olha que legal essa tarefa, turminha. Isso aqui é um pé de laranjas, né? Uma laranjeira. E vocês vão desenhar aqui laranjas. Sabe quantas laranjas vocês têm que desenhar? Isso, dezesseis laranjas. Laranjas. E a outra atividade, nós temos aqui um bebê com uma panela na cabeça. Você já brincou de fazer de uma panela um chapéu? Pois é. Esse é o bebê maluquinho. Os numerais estão todos desorganizados, tá? Então, vocês vão ajudar o bebê maluquinho a organizar esses numerais na sequência numérica. Olha que beleza, turminha. Vocês vão escrever do numeral 1 até chegar no numeral 15. Porque essa atividade, nós estamos revisando o numeral 15. Beleza, turminha? E acabou a nossa aula de hoje, turminha. Mas amanhã, sexta-feira, a Tia Eliane está de volta aqui na nossa salinha com muita alegria para estarmos juntos mais uma vez. Cuidem-se. Fiquem todos com Deus. Beijão no coração de vocês. Bye, bye, galerinha linda!